Bom, meninas, já acabei de colocar a roupa na máquina, tá ali batendo, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho o que eu trouxe da rua, tá? Ó, trouxe essa caixa aqui, organizadora, ela vem com tampa e com trava, ó, gente. Eu comprei pra colocar remédio, ó, porque a caixinha que tem, que eu tenho que colocar o remédio, é desde quando o Nani nasceu. E já tá bem pequenininha, né? Essa aqui tem 10 litros e foi R$ 9,99, ó. Aí, gente, eu comprei essa massinha aqui, esse conjuntinho aqui pra ela, porque sempre quando eu vou no centro eu trago uma coisa pra ela. Ó, aí vem com as massinhas, vem com esses moldes aqui, ó, foi R$ 12,00, ó. Aí ela vai ficar toda boba quando ela chegar. Aí comprei também essas duas toalhinhas aqui, ó, é essa e essa rosinha aqui, ó, toalha de mão, que eu gosto muito de mandar na mochila de Mariane, ou até pra ficar em casa mesmo, né, pra ela limpar a mãozinha depois que ela lava, ó. Aí eu comprei essas duas. Cada uma foi R$ 1,99. Olha, gente, comprei essa toalha aqui de banho que eu tava precisando demais de toalha e depois eu vou voltar pra comprar mais, ó. E ela é bem grande, ó, tem esse detalhe aqui, ó, bonito, ó. Essa toalha de banho aqui foi R$ 14,99 e ela é boa, gente, ela seca direitinho. Por ela ser barata, a gente acha que não seca, né, mas eu já comprei várias dessas aqui e ela seca muito bem. Aí pra combinar também eu comprei uma de rosto, ó, o mesmo detalhe, ó, comprei nesse tom azulzinho claro, ó, e é bem grandinha também, ó, a de rosto. Aí, meninas, comprei esse joguinho aqui, ó, americano pra ela. Ela já tem, né, só que ela tem do ovo da Páscoa, do coelho, aí eu comprei esse aqui da sereia, que ela vai gostar. Comprei só um mesmo, de vez em quando eu vou lá no centro, eu compro umzinho pra ela. Aí comprei. Meninas, comprei também essa máquina aqui de cortar cabelo. Eu já tive uma dessa aqui há muitos anos atrás, é muito boa. Ó, vou falar pra vocês, o joguinho americano foi R$2,99 e a toalha de rosto foi R$6,99, tá, gente? Aí comprei essa máquina aqui, ela tem quatro pentes, aí vem também com tesoura, vem com óleo, vem toda direitinha. É, e foi R$64,00, R$64,99, né, R$65,00. Aí, meninas, olha o que eu comprei. Esse varal aqui, gente, é aquele de chão que tem três andares. E eu já tava paquerando ele na internet há muitos meses, tem muito tempo mesmo que eu venho paquerando ele. Só que sempre tá R$180,00, R$250,00, R$230,00, não baixa mais do que isso. Fui lá no centro e achei, gente, esse aqui por R$99,99. Pasmem, porque eu também tô paz, mano. Ele é igualzinho o das lojas, né, já olhei, eu tinha olhado na Shopping, tinha olhado em várias lojas, gente. E consegui achar lá no centro. Vou montar aqui com vocês, eu não sei montar, né, mas igual eu falei com vocês, qualquer coisa a gente procura no YouTube aí. Ou não sei se vem o manual aqui dentro, né. Então eu vou montar. Eu botei roupa pra lavar, gente, daqui a pouco tá centrifugando. Aí eu vou botar nele, depois vou bater mais roupa, né. Vamos ver se veio direitinho, qualquer coisa. A menina me deu papelzinho pra eu poder ir lá trocar, né. Então vamos ver, meninas. A menina me deu papelzinho pra eu poder ir lá trocar, né. Amém. Nãoательно. And if you leave it behind, someone will break you I left you my heart, what did you do? You used it and abused it, you left me all sharp and sad Was my love untrue, was it that bad? You have no answers, I don't know without you How will I survive? I love I love you broken out I love I love you broken out I love I love you broken out I love I love I love you broken out I love you broken out What did you do? You used it and abused it, you left me all sharp and sad Was my love untrue, was it that bad? You have no answers, I don't know without you How will I survive? I love I love I love you broken out I love I love I love I love A life broken high A life broken high A love We'll be driving down the state, yeah Look around for the next crowd, yeah Going our own way Trying to find a new role, yeah We'll be going in circles Trying to find a way Searching for The things we do, yeah Drive top without a choice, yeah Hair blown round to the window Singing stupid noise, oh, ooh I just wanna get to know, yeah I wanna go far to the coast, yeah I wanna drive fast to the ocean I wanna know all of you Growing old like a ghost, yeah I wanna have kids on my own, yeah Live a life till it's old, yeah But until we do It's sleeping too low Yeah, I'm feeling a little crazy Settle home being lazy Wanna travel till I'm 80 Flying with you Wanna take on the world and do something Would you by my side like it's nothing Wanna buy you think that you want it Wanna find you drop top without a choice, yeah Hair blown round to the window Singing stupid noise, oh, ooh I just wanna get to know, yeah I wanna go far to the coast, yeah I wanna drive fast to the ocean I wanna know all of you Growing old like a ghost, yeah I wanna have kids on my own, yeah And live a life till it's old, yeah Bom, meninas, acabei de montar aqui, ó Levei uma sua Mas não é difícil de montar não, gente É só mesmo essas partes aqui, ó Que tem uma que é maior, outra que é menor Então pra você entender Aonde vai a maior e aonde vai a menor Aí você tem que quebrar um pouquinho a cabeça Mesmo vendo o manual ali Mas ó, gente, ele é muito grande Eu acho que ele deve ter 1,70 ou 1,80 de altura Ele é bem grande Ó, todo montadinho Aí sobrou Sobrou não, né, gente Tem esses quatro parafusos aqui, ó Que tem que colocar ali Mas tem que ter uma Essa chavinha aqui Os outros não Os outros eu consegui enroscar, né Aí tem que ter uma chavinha Vai aqui, ó Vai nesse buraquinho aqui Aqui dentro, ó Tem dois buraquinhos aqui Aí só com essa chave mesmo Aí eu guardei Pra depois prender Aí eu guardei, ó Mas, gente Ele é enorme Eu não vou querer mais outra coisa Nossa senhora Já vou tirar até aquela Minha corda ali de fora, né Naquela que Que é de De pau ali De eucalipto Vou tirar Já vou tirar Já vou me desfazer dela Porque, ó Maravilhoso Amei, gente Por 100 reais Ó Dado Um achadão, né Tá, ó Maravilha I let you in deeper Than I let anyone else before Felt in love with my broken pieces Check them all and made them yours Didn't know that my heartbeat needed Skipping out, no, I can't keep scrolling I lose my breath, boy, you got me breathing Oh Every little thing you do Every time you hold me, take me higher Higher Every Little 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 Mano, mano, mano. To cover up what I don't wanna show I let you in deeper than I Met anyone else before Letting out with my broken pieces Took them all and made yours Didn't know what my heart be needed Skipping out, no I can't keep score When I lose my breath, boy you got me breathing Every little thing you do Every time you hold me, take me higher Higher Every little thing you do Every time you hold me, take me higher Higher You take me higher You take me higher, baby You take me higher You take me higher, baby You take me higher You take me higher, baby Aqui, meninas, ó, vim mostrar pra vocês, ó, coloquei a roupa todinha de Mariane aqui na corda e sobrou, foi espaço ainda, ó, ainda vou bater mais roupa pra colocar, aproveitar, né, aproveitar que ainda tem espaço pra poder secar essas roupas, ó. Mas eu amei, muito espaçoso, muito bom mesmo, gente. Bom dia, meninas, dia seguinte por aqui. Ontem não gravei mais nada pra vocês, fiquei aqui lavando tanta roupa, gente, e não consegui gravar mais nada. Hoje, gente, agora na parte da manhã, eu vou tirar pra lavar aqui todas as janelas e porta por fora. Eu gosto de lavar cedinho que não tá batendo sol, gente, uma dica aí pra vocês. Se você lavar, né, com sol batendo no vidro, ele mancha. Então, na parte da manhã não bate sol ali na frente e nem aqui. Então, eu gosto de lavar, lavar com sabão, né, tudo direitinho pra não manchar, tá bom? Vou lavar todas aqui. E também uma dica pra vocês. Eu lavo, gente, com mop. É muito prático, né, porque aqui, como é alto ali a parte de fora das janelas, né, às vezes eu tinha que subir na cadeira pra poder lavar com a bucha e agora eu aprendi. Eu lavo só com mop, gente. Maravilhoso. Então, é isso, meninas. Me acompanha aí, tá bom? Já deixa o joinha. Se é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal. E eu vou deixar meu Instagram passando aqui se vocês quiserem ir lá, tá bom? Dá uma olhadinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.